Olá, vou mostrar mais uma belíssima casa à venda em Pirinópolis, a cerca de 2 km da Igreja Matriz, no bairro Jardim Vila Boa. É um lote de esquina com 360 m² e 180 m² de área construída. São 4 suítes, as 4 suítes viradas para a bela piscina, tem uma área de lazer muito interessante. E esse vídeo ficou espetacular, muito inspirado, tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo e da casa. Querendo mais informações, meus dados de contato estão na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.